Advogados, promotores e magistrados participaram hoje no Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso de um ato em defesa da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ganhou reforço de instituições ligadas ao direito. O ato de defesa trouxe a desmistificação de alguns pontos, como o fato de que a Justiça do Trabalho não seria a mais cara. Dados do TST revelam que a despesa da Justiça do Trabalho para cada habitante brasileiro foi de R$ 95,00. Esse valor seria inferior a 2,5% se comparado com o ano de 2016. Em contrapartida, arrecadou mais de R$ 3,5 bilhões. E que o Brasil não seria o único país a ter a Justiça do Trabalho. Este assunto viralizou no país porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, admitiu que estuda a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho. Pessoas do ato escalão do governo, inclusive o senhor presidente da República em entrevista recente, manifestou-se interesse de extinguir a Justiça do Trabalho. Em razão disso, que principalmente a advocacia mobilizou-se para esclarecer a população a respeito de uma série de mitos que divulgam sobre a Justiça do Trabalho que não são verdadeiros. A Justiça do Trabalho, por exemplo, é a justiça mais eficiente e célere do país. Então, não há cabimento nenhum a uma proposta de extinção do órgão que mais funciona dentro do Poder Judiciário. Dizer às nossas autoridades, principalmente ao atual chefe do Poder Executivo, que não é diminuindo ou extinguindo a Justiça do Trabalho que nós vamos dar resposta para a solução à crise econômica. Não, invariavelmente não. É inverídica a afirmação de que a Justiça do Trabalho é um atravanco ao desenvolvimento do país. É o contrário. Está provado que a Justiça do Trabalho brasileira é um modelo para outros países e daqui foi exportado para vários outros países. Em todo o país, tramitam mais de 4 milhões e meio de ações trabalhistas. Caso a extinção ocorra, os poderes avaliam como um retrocesso aos trabalhadores e à advocacia, com desdobramentos recheados de consequências. Penso que principalmente a morosidade na satisfação, na resolução dos litígios trabalhistas, dos conflitos trabalhistas. Então, esse seria o maior problema. Aqui nós temos um corpo de servidores e juízes altamente qualificados e especializados para tratar da questão. Ações de manifesto e de recúdio contra a possível extinção da Justiça do Trabalho também se repetem em outros estados brasileiros. Aqui em Mato Grosso, a Ordem dos Advogados do Brasil já convocou a bancada federal, que ainda vai tomar posse em 1º de fevereiro. Uma das principais pautas é justamente a defesa da Justiça do Trabalho. A UAB Mato Grosso, falo pela UAB Mato Grosso, como de costume, sempre reúne os nossos parlamentares. Então, eu já estou com uma agenda aguardando a data após eles tomarem posse em 1º de fevereiro, reunir toda a bancada federal para um bate-papo das causas da advocacia, de interesse da advocacia e da sociedade. E uma delas será a bandeira da defesa intransigente da manutenção da Justiça do Trabalho.